Fala galera, beleza? E aí, tudo bem com vocês? Turma, vim aqui falar com vocês sobre um áudio que eu recebi do William Araújo, um amigo já de velhas datas aqui do canal. Ele já acompanha a gente já há um tempo e ele me mandou um WhatsApp muito interessante e me autorizou a compartilhar aqui com vocês. O William relatou no WhatsApp dele, é algo até que a princípio me deixou muito feliz, que ele comprou a moto dele inspirado um pouco pelos vídeos que ele via, tanto aqui do meu canal, na época com a Tenerê, como aquele via do Jefferson, Jefferson na pista, que é um irmãozão lá do Rio Grande do Sul. O William, ele é de Fortaleza, segundo ele, ele mora a 25 quilômetros da praia, ali da praia de Irassema. E ele comprou uma bróis, o ano da bróis dele, se me falo a memória, 2010, a única coisa que não ficou muito clara pra mim, mas aí eu também devia ter perguntado, era em que ano ele comprou a bróis, se foi realmente em 2010 ou se foi depois. Bom, mas o que que acontece? Segundo o William, ele tem pouca experiência em manutenção e em cuidar de moto. Eu, por exemplo, sou um zero à esquerda, cara. Eu, qualquer coisinha na moto, eu levo no mecânico, eu não sou o tipo de pessoa que é, não, vou mexer, vou tentar descobrir o que é, não faz parte do meu espírito aventureiro fazer isso. Então, sem chance alguma. E aí, o que que acontece? O William falou que ele vem fazendo as manutenções normais na moto. É, troca de óleo, troca de pneu, tudo que você precisa fazer ao longo do tempo com a moto, normalmente, né? Só que ele falou que nunca se preocupou, por exemplo, com a parte elétrica da moto. E ver como tava a parte elétrica, né? Dar uma revisada pra ver se tava legal. E aí, o que que aconteceu? Teve uma pane elétrica na moto dele, queimou o CDI da moto dele, queimou o módulo, mesmo que aconteceu com a minha aqui, queimou da bróis e queimou outras coisas lá da bróis, por conta desse problema elétrico que deu. E ele levou no mecânico pra ver o que tinha acontecido. Cara, segundo ele, todos os fios estavam ressecados. E ele, a ideia, a princípio, era trocar esses fios todos, né? E refazer aí, paciência, assumir o prejuízo que teve do módulo da moto. Só que quando o mecânico pelou a moto dele, né? Pra poder mexer na parte elétrica, dá uma olhada no que eles encontraram. É, turma, olha só como é que tava o quadro da moto dele, cara. E vê, é uma moto relativamente nova, né? 11 anos. Cara, pra mim, pra moto, 11 anos é nada, tá? É, a gente vê moto aí muito mais antiga aí rodando. Aí a primeira coisa que me veio à mente foi exatamente perguntar a ele se ele morava em área de muita marizinha e tudo, mas eu acho que 25 quilômetros da praia não dá pra afetar a moto por conta de marizinha, né? E aí vem, cara, exatamente assim, da nossa necessidade da gente cuidar de uma ferrugemzinha que aparece na moto. É, de vez em quando, pedir pra o mecânico dar uma geral na moto, ver como é que tá tudo, inclusive o quadro da moto, né? E a parte elétrica, é claro, que é importantíssima. Então, turma, eu vim trazer esse alerta aqui, tá? Até a pedido do William, né, que eu compartilhasse isso com vocês. William, muito obrigado, cara, por lembrar de mim. E, principalmente, compartilhasse com a gente, tá? Isso mostra o quanto você é um amigão de verdade. Cara, muito obrigado. William Costa, de Fortaleza, já acompanha a gente aqui há um tempo. Cara, espero que você consiga recuperar tua moto e que possa continuar tendo o prazer de andar de moto, né, como você relatou que tem. Valeu, meu amigo! Então é isso aí, turma. Um abraço, até a próxima! Tchau, tchau!